Meu amigo José Reis aí, ó Quero te mandar um modão aqui, meu irmão, de André Andrade Vou passar pro neném aqui, ó Tu pediu, hein, tá aí, meu irmão De coração especialmente pra ti É mais ou menos assim, ó E eu tenho que tomar um bolinho, senão não vai Coração não aguenta, meu coração tá de mim pra cima já Sou alma de pescador Pescando em alto mar Sou um rancho de cabine Que ninguém não quis morar Eu sou o fogo da vela Que puderam pra queimar Eu sou o duro do aço Sou um avião no espaço Voando sem rumo certo Muito bem Muito bem Fico sempre aberto Eu sou o duro do aço Sou um avião no espaço Voando sem rumo certo